Olá, no vídeo de hoje vou fazer uma comparação simbólica entre as características arquetípicas dos lobos e leões marinhos e a assinatura, ou seja, também as características arquetípicas e simbólicas do óleo essencial de eucalitoglóbulos. Eu já coloquei o vídeo sobre os lobos e leões marinhos aqui no canal, para quem conhece e já sabe que toda quarta-feira tem um vídeo bem grande sobre essas características simbólicas, comportamentais, esses animais com mitos, lendas e tudo mais, para a gente entender realmente como que nós humanos vemos esses animais e interpretamos simbolicamente o seu comportamento, o que eles são para nós como esses símbolos, como esses animais de poder. E aqui nesse vídeo, então eu faço essa comparação que eu acho bem interessante, para que a gente tenha mais uma ferramenta de autoconhecimento. Meu nome é Cássia Barça, sou doutora em arqueologia, especialista em apresentações simbólicas em comportamento animal, sou também perfumista botânica e psicoaromaterapeuta e você está no canal Natureza Simbólica e Aroma Espiritual. E bem lá no outro vídeo eu já expliquei bastante coisa sobre esse animal, uma das coisas que eu enfatizei é que é um animal que vocaliza muito, aliás, esse animal não, esses dois animais, estou falando dos lobos e dos leões marinhos e os uni nesse vídeo porque as características simbólicas são bem parecidas, inclusive nos mitos, lendas das sociedades e são bem parecidas, não tem muita distinção, são animais que são bem parecidos também, só não são focas, foca é realmente bem diferente, mas o comportamento aqui é semelhante desses dois, então a gente pode fazer essa comparação. E bem, estes dois animais são animais que focalizam muito, eles falam muito, eles têm diferentes vocalizações, eles vivem em grupos muito grandes, dentro desses grupos há uma organização social bastante complexa, eles sabem quem que é quem, eles estão sempre se comunicando, eles se comunicam o tempo todo, a mãe conhece o filhote, não só pelo olfato, pelo cheiro, mas pela voz, pelas vocalizações, ela vem chamando ele lá de baixo, ele já ouve, ele já vê ela, porque é uma coluna gigantesca, é muito bicho, o filhotinho fica sozinho às vezes por uma semana, porque a mãe tem que sair para se alimentar, para se nutrir, para poder nutrir o bebê, então tem essa característica muito maternal forte, mas também que mostra, primeiro a gente tem que se cuidar, depois cuidar dos outros, mesmo que esse outro seja o nosso filho, que é a coisa mais importante na vida de uma mãe a um filho, mas que na verdade o mais importante tem que ser ela primeiro, a gente tem que se colocar em primeiro lugar, porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue cuidar de quem a gente ama, então essa mãe vai com uma semana se alimentando para trazer nutrição para o filho, que está lá sozinho, olha lá, minha cachorra ficou até brava agora, cachorra não gosta de ficar sozinho, né? E quando ela chega, essa gritaria, essa cantoria aí, esses latidos, que eles latem também, eles parecem cães, eles são às vezes chamados de cães do mar, enfim, eles têm uma comunicação bastante complexa também entre eles, quando eles vão caçar, eles caçam sozinhos, mas também em grupo, e caçam muitíssimo bem, e são inteligentíssimos, e criam toda uma questão bem complexa ali de quem vai fazer o que na caça, para prender um grupo de peixes, para ter para todo mundo, etc. Então, um animal que se comunica muito, e que se impõe muito pela voz, né? Essa questão é uma questão da voz, do falar, a gente está falando aqui, claro, de um animal cujos principais elementos são a água e a terra, o elemento água e a terra, a gente já vai falar sobre isso, mas o elemento ar está ligado a essa questão da voz, né? E também outras questões ligadas ao elemento ar, você pode ver lá no outro vídeo, mas aqui eu vou falar disso, porque eu estou falando do óleo essencial de eucalipto, glóbulos, que é um óleo muito utilizado para questões respiratórias, né? Isso falando na questão física desse óleo essencial, né? Ele é muito utilizado para tratar o ar que está preso aqui dentro, né? Descongestionar, e falando sobre questões mais sutis desse óleo, ele trata muito esse chakra aqui, que é o chakra laríngeo que está ligado. Não só essa questão da respiração, mas a questão da fala. A questão do que fica preso aqui, né? Psicosomaticamente falando, quando a gente não fala tudo que a gente quer falar, a gente pode somatizar uma doença física aqui na nossa garganta, né? Fica tudo congestionado, fica inflamado, não conseguir falar de verdade. E aí o óleo de eucalipto glóbulos também vai trabalhar isso. Ele também, quando a gente vê uma floresta de eucaliptos, quem ensinou isso foi a professora Lenira Santana, a gente vê que os eucaliptos, eles, bate um vento ali, é uma barulheira, como se eles estivessem conversando uns com os outros. Então dá a ideia, dessa ideia simbólica, de que só tem eucalipto, né? O Monde não é o eucalipto, só lá é o eucalipto, eles têm uma floresta de eucalipto, então é aquele grupinho deles, então dá a ideia de que aquele grupo deles está sempre se conversando, assim como o grupo de leões e lobos marinhos estão sempre se conversando e é um óleo muito bom também para isso, para se expressar em grupo, é uma das características simbólicas desse óleo. Bem, os lobos e leões marinhos, claro, como eu disse, vivem na terra e na água. Na terra eles vão estar para descansar por alguns momentos, para fazer trocas de pelagem, que são momentos que eles não vão geralmente na água, porque vai ficar muito frio, eles precisam esperar essa pelagem ficar espessa de novo. Então eles vão ficar lá lidando mais com o elemento terra, lidando mais com o elemento ar, vão ficar em jejum, que é uma coisa que a gente liga na nossa visão simbólica à espiritualidade, então vão ficar lá nesse momento mais ar e também para se reproduzir, vão utilizar dessa solidez da terra para se reproduzir em grupos muito grandes. Inclusive quando eles estão nesse momento de reprodução, a gente vê bem o comportamento bastante agressivo desses animais, eles são animais muito agressivos, muito fortes, muito brigões, muito territorialistas, e toda essa força, esse poder, então vai estar nesse simbolismo desse animal, são animais muito poderosos. Mas eles vão passar a maior parte da vida deles no mar mesmo, que é da onde eles vão tirar toda a nutrição deles, vão se alimentar, dos animais marinhos e etc. E são excelentes nadadores, e dão muito bem com esse elemento do mar aí, que para nós é o elemento água, que é aquele elemento ligado às emoções, mas não só isso, porque o mar em muitas culturas, em muitas sociedades, e de forma geral, o nosso inconsciente coletivo está ligado ao nosso inconsciente pessoal, ou seja, porque o nosso inconsciente é um lugar escuro para nós, no sentido que a gente não sabe muito bem o que tem lá dentro, os nossos traumas estão lá, todas as nossas memórias estão lá, memórias que a gente não sabe, não lembra mais, mas que foram reprimidas estão lá, nossas potencialidades estão lá, também coisas muito ruins e muito boas estão lá. Mas dá medo, dá medo de acessar o inconsciente, porque ele é imprevisível, a gente precisa fazer isso, precisa trazer coisas à luz da consciência, mas é difícil, tanto que a gente trabalha essas questões com os nossos psicoterapeutas, psicólogos e tal, o mar representa isso, esse âmbito que é escuro, que é difícil, que a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá, e o mar que esses bichos mergulham é um mar bem bravo, não é um marzinho maravilhoso ali, clarinho, não, um mar escuro, um mar bravo. Então, habitando essas áreas rochosas e vão direto nesse mar, né? Então, tem essa questão simbólica. Mas, enfim, nadam muito bem nesse mar, enxergam muito bem, e quando não dá para enxergar, porque o mar está muito mexido, sentem esse mar pelas grandes vibriças, grandes bigodes que eles têm, contaminações nervosas, que são muito sensíveis, que é como se eles enxergassem nesse escuro. Então, eles sentem a corrente, sentem o movimento das presas, caçam, por causa dessa sensação que eles têm nas vibriças. E isso também simbolicamente é muito importante, porque mostra essa condição simbólica de navegar no inconsciente. E uma coisa interessante que eu vou citar agora, deste livro aqui da Dayana Petri, que é o Psicoaromaterapia, é que ela traz aqui um estudo, que foi feito em ratos, né? Dizendo que o uso do óleo eucalipto glóbulos aumentou a capacidade natatória desses animais. Então, temos aí a questão do ensinado, do navegar, né? Aí simbolicamente, aqui realmente, né? Aqui é fisicamente, mas a gente pode trazer também para o simbólico. Afinal de contas, o óleo eucalipto glóbulos vai mudar, vai mexer, né? Vai melhorar a nossa capacidade aí respiratória e mexer uma desses animais também. E isso faz com que eles nadem melhor. Claro, eles tenham mais oxigênio, consigam, então, nadar melhor, reter melhor esse oxigênio ali, né? Essa questão do oxigênio é importante também, simbolicamente, quando a gente fala dos lobos e leões marinhos, porque quando eles mergulham, eles não mergulham tão profundo. Claro que para nós é profundo, nossos seres humanos é muito profundo, 100 metros, né? Mas comparados aos outros maríferos marinhos, não. Mas para nós é profundo. E é profundo o suficiente para eles já terem que regular a pressão, certo? Quanto mais fundo, mais pressão. E para regular essa pressão, eles regulam todo o oxigênio do corpo deles. Eles fazem, eles têm um metabolismo todo voltado para fazer com que eles tenham um gasto de oxigênio muito pequeno quando eles fazem esse mergulho, para não dar aquele problema de pressão quando eles sobem. Então, eles têm toda essa regulação do elemento ar dentro deles, que tem tudo a ver aqui com o óleo de eucalipto glóbulos. E seguindo, vou dizer mais algumas coisas interessantes aqui que a Dayana Petri diz sobre esse óleo. Como, por exemplo, ela vai dizer que ele tem uma molécula, né? Que é o 1.8-cineol, que ela chama de molécula da faxina. Que, segundo ela, é capaz de eliminar o pessimismo, a dor, a raiva e o desânimo, organizando os nossos pensamentos e sentimentos para a tomada de decisão correta, proporcionando clareza e leveza e foco para novos insights e reflexões. Então, quando a autora fala isso, a gente lembra de toda essa força e poder e agressividade dos lobos e leões marinhos. E a agressividade é uma coisa que não é legal, né? A princípio, para nós humanos, porque não é legal a gente ser agressivo com o outro, mas é uma energia que pode ser canalizada e transformada para coisas muito boas. Como, por exemplo, para foco, que é uma coisa que ela cita aqui. Como, por exemplo, para focar em eliminar o pessimismo, a raiva e o desânimo, que é o que ela fala aqui. A gente precisa de força para isso. E esse animal é um animal muito forte. Então, ele vai trazer isso e o óleo de eucalipto glóbulos também vai trazer isso, né? Essa clareza através desse elemento ar que é forte nesse óleo. E que pode ser canalizado para isso, né? Para a gente focar, para a gente ter um objetivo e ir atrás dele com a força de um leão marinho. A autora também vai dizer que o óleo essencial de eucalipto, segundo ela, é muito utilizado em jornadas terapêuticas, com a proposta de tirar a gente daquela situação de apego, de vitimização, de necessidade de reconhecimento, tirar a gente da zona de conforto, né? Portanto, e claro, um animal como esse, tão forte, tão poderoso, né? Tão habilidoso, tão inteligente, tão comunicativo, é um animal que não tem nada a ver com vitimização, né? Então, essas duas forças, esses dois simbolismos estão unidos aí também, nessas duas imagens, né? Desse óleo e desse animal. E, então, esse é um óleo que pode ser utilizado para todas as coisas que eu falei para vocês. A autora aqui, a Daniela Petri, dá vários usos para eles, né? Para esse óleo, né? Inclusive, ela, por exemplo, diz que ele pode ser utilizado para nos liberar dessa sobrecarga, dessa autocrítica e dessa autocobrança, pingando uma gota de óleo essencial de eucalipto, globos, e uma gota do óleo essencial do eucalipto citriodora, no aromatizador pessoal, ou, que seria o colarzinho, né? Ou também colocando esses dois óleos de eucalipto, por exemplo, no difusor, né? Lembrando que, por ter um pontor de cineol, não é legal este eucalipto para crianças. Eu vou deixar claro aqui que os dois tipos de eucalipto, para que ninguém tenha nenhum problema, não podem ser utilizados em crianças, ok? Como é um vídeo para todo mundo, para toda a comunidade, nada de usar óleo de eucalipto, seja o que for, tá bom? Tanto glóbulos quanto o citriodora, que é para não ter problema, que é para não ter nenhuma dúvida, que é para não ter nenhum erro. Em crianças, tá? Ah, não pode nem o cheirinho, não pode nem o cheirinho. Ah, não pode nem no difusor, se eu estou aqui e a criança está ali, não pode, tá bom? Eucalipto é um óleo para adulto, vamos deixar assim? Porque assim todo mundo fica seguro, tá? Então, você pode utilizar para essas questões, né? De abrir o seu peito para ter coragem, para deixar de ser vítima, para nadar e andar nessa vida com mais tranquilidade, mais coragem e mais poder de fala. A gente pode usar, então, o eucalipto e o glóbulos para isso. E antes de terminar, vou deixar aqui duas dicas para vocês. A primeira é o curso de enflerragem caseira, para você aprender a fazer os seus próprios perfumes com as flores do seu jardim. E a segunda é o curso Olhos Vegetais para a Pele, que é para você aprender as cores dos olhos vegetais, que é uma coisa que a gente vê pouco, a gente fala muito dos olhos essenciais, não tanto sobre os vegetais, tá? Mas que são muito importantes para a saúde da nossa pele, que são uma opção muito boa, natural, sem nenhuma química prejudicial para a gente colocar no nosso corpo, né? Sem nenhum aditivo artificial, que a gente pode também misturar os olhos essenciais, como eu ensino nesse curso. Então, vou deixar esses dois cursos aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí